Antes de assistir os vídeos, já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. A família de Lola fica penalizada com a possibilidade de demitir Durvalina. Virgulino repercebe a afeição de Afonso por Lola. Emília garante a Higino que descobrirá com quem Adelaide se encontra. Lili anuncia que fará um jantar especial para Julinho. Karine incentiva Soraya a convidar Julinho para o jantar de Assade. Carlos confessa a Marcelo que não para de pensar em Inês. Alfredo inventa uma desculpa para Osório e confidencia a Tião que sairá com Adelaide novamente. Maria comenta com Olga e Zeca as suas desconfianças em relação a Neves. E Gino alerta Adelaide que percebe que está sendo seguida por Gusmões. Alfredo se chateia quando Adelaide não aparece. Lola pede ajuda a Carlos. Virgulina ajuda a Lili com o jantar para Julinho. Assade pressiona Julinho a comparecer a sua casa. Lola confessa a Durvalina que terá que demití-la. Lola Odelaide que não está Boa. Aram Papá PenteTR A Conteiração do Minharete 13 Vejamento do Minharete 13 Vejamento do Minhaoteiro